50 Languages 92 Noventa e Dois Subordinate Clauses That Two Oração Subordinada Com Que Dois I'm Angry That You Snore Irrita-me Quando Você Ronca Irrita-me Quando Você Bebe Tanta Cerveja Irrita-me Quando Você Chega Tão Tarde Eu Acho Que Ele Precisa De Um Médico I Think He Is Ill Eu Acho Que Ele Está Doente I Think He Is Sleeping Now Eu Acho Que Ele Agora Está Dormindo We Hope That He Marries Our Daughter Nós Esperamos Que Ele Se Casa Com A Nossa Filha We Hope That He Has A Lot Of Money Nós Esperamos Que Ele Tenha Muito Dinheiro We Hope That He Is A Milionaire Nós Esperamos Que Ele Seja Milionário I Heard That Your Wife Had An Accident Eu Ouvi Que A Sua Mulher Teve Um Acidente I Heard That She Is In The Hospital Eu Ouvi Que Ela Está No Hospital I Heard That Your Car Is Completely Wrecked Eu Ouvi Que O Seu Carro Está Todo Destruído I'm Happy That You Came Alegro-Me Que Tenha Vindo I'm Happy That You Are Interested Alegro-Me Que Tenha Interesse I'm Happy That You Want To Buy The House Alegro-Me Que Queira Comprar A Casa I'm Afraid The Last Bus Has Already Gone Eu Receio Que O Último Ônibus Já Tenha Ido Embora I'm Afraid We Will Have To Take A Taxi Eu Receio Que Teremos Que Pegar Um Táxi I'm Afraid I Have No More Money Eu Receio Não Ter Nenhum Dinheiro Comigo